oi pessoal hoje vai ser um vídeo curto né fazendo duas tranças e essa trança aqui é de jornal eu vi na internet daí achei muito bonito daí eu vou vou fazer para vocês aqui no jornal só que daí eu vou de acabamento né e daí eu vou usar quando eu decorrer da terzanato que a gente vai fazer um artesanato da gente vai usando ele por exemplo numa cesta né uma alça de uma cesta que a gente vai usar então é muito eu achei uma traça muito bonito e a gente vai fazer no jornal no jornal e ele começa assim ó a gente vai tentar fazer no jornal começa assim ó ele é no jornal mesmo eu vi ali em couro né mas vou tentar fazer no jornal daí vou fazer uma alça de uma cesta né então achei muito bonita essa trânsito eu vou passar esse no jornal então é quatro canudinho na mão direita e quatro canudinho na mão esquerda então o primeiro o quarto da mão direita vai passar por cima desse quarto da mão esquerda fazendo um x sim e da mão esquerda terceiro da mão esquerda vai passar passar por cima desse quarto aqui da mão direita passou por cima por cima de é por cima de um daí voltando aqui na terceira da mão direita é por baixo de um por cima de um sim por baixo de um por cima de um e voltando ele volta ele volta e ele volta e ele volta e ele vai passar por cima da mão esquerda e vai passar por cima de um e vai passar por baixo de dois aqui desse dois trazendo ele e e aqui nessa que a quarta quarta da direita aqui né assim ó ó e voltando ele pra cá ele volta ele na mão esquerda aqui ó ó ó e é aqui mesma coisa da direita passa por cima de um e passa por baixo de dois e trazê por meio aqui assim ó voltando assim, ó pegando fia né, ó esse é da mão esquerda por cima de um passa por baixo de dois traz ele por meio aqui, ó por meio aqui aí dobra ele aqui e voltando pra mão esquerda assim por cima de um fica mais em cima da mesa, né por cima de um passa por baixo de dois traz ele por meio aqui, ó por meio aqui, depois esse meio aqui voltando pra mão direita um barulhinho ó, assim, ó enquanto não tá, trança não tá mas depois que começar quase no meio aqui ele começar a pegar trança por cima de um da mão esquerda por cima de um passa por baixo desse dois né trazendo aqui por meio aqui assim, ó e voltando assim, ó ó voltando da mão direita por cima de um passa por baixo de dois traz ele assim passa ele por meio aqui, ó desse dois últimos passa por meio e voltando e voltando pra mão direita assim assim, ó da mão esquerda por cima de um passando por baixo de dois vem por meio aqui desse dois canudinho aqui voltando ó na mão direita por cima por cima de um passando por baixo de dois traz ele por por esse meio aqui de dois canudinho passa por meio e voltando assim, ó ó assim, ó por meio e voltando ó aqui, filha por cima de uma passa por baixo de dois por esse meio aqui, ó passa por esse meio e volta pra mão direita assim, ó voltando essa trança chama lomo de jacaré ó o meinho lomo de jacaré você já falou dela ó aqui, ó fazendo aqui, ó por meio e voltando aqui, ó por meio e voltando ó cadê eu pegar mais ou menos aqui? não ó voltando mais um aqui ó passando por cima desse um aqui por cima de um por baixo desse dois por esse meio dois por esse dois último aqui passa no meio e voltando assim, ó ó mais uma por cima de um mão esquerda pra cima de um por baixo de dois por esse meio passa por esse meio aqui, ó de dois canudinhos e voltando, ó é assim, pessoal até até o vou fazer até mais ou menos quase o final aqui daí no final a gente mostra como ficou a trança eu tô fazendo aqui por cima de um passo por baixo de dois traz ele por 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 meio bem no meio desses dois aqui voltando assim, ó por cima de um e voltando fazer aqui daí, ó assim você já pegou mais ou menos na ideia, né daí eu vou fazendo aqui assim, ó ó por cima de um por baixo de dois voltando por cima de um por baixo de dois no meio desses dois voltando assim, ó assim, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó dá pra ver? dá vamos fazer aqui até o finalzinho assim, ó 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 transalume de jacaré no jornal fica bonito, né ó fica bonito bem isso aqui é mais pra acabamento, né vou fazer um laço de uma cesta daí eu vou mostrar ó assim, ó por trás só pelo cor eles usam puxar, né o jornal já não dá só vamos pra acabamento mesmo voltando aqui, ó pro meio ó vou fazer mais rápido aqui ó pro meio voltando assim voltando assim aí isso aqui dá mais o mesmo pra dar uma ideia então, fica tipo uma alça, pessoal, ó fica bonito, ó chama lomo de jacaré esse esse de oito tem, de oito canudinho tem de doze tem de dez tem de doze então eu cortei aqui, ó no caso que eu cortei aqui, né bem certinho passei cola cola branca aí depois teve bem colado daí cortei aqui daí faz no nosso de uma cesta fazer uma cesta e colocar essa alça vou usar essa alça aí ficou assim, ó agora eu vou fazer vou fazer de dez de dez canudinho lomo de jacaré só que é outro tipo de trança aí, pessoal que dão esse aqui é dez tento dez canudinho né dois, quatro, cinco cinco canudinho na mão direita e cinco canudinho na mão esquerda então vou começar assim, ó como você falou tento? é, não é em cor chama tento você fala tento, né mas aqui é canudinho eu fazia de jornal então é canudinho eu acho que é canudinho esse é bambu que você prendeu aí? hã? esse é bambu que você prendeu aí? esse é bambu é dois? é, aqui é dois daí você prende ele com borracha ele segura então, cinco tento cinco canudinho na mão direita e cinco canudinho na mão esquerda aí tem, essa aqui é lomba de jacaré esse aqui é outro tipo de trança ele é mais larga é outro tipo de trança então vou começar assim, ó por cima esse, o quinto aqui por cima de um do quinto da da esquerda e da esquerda por cima de de um vem por cima aqui da direita por baixo de um e por cima de um assim então aqui vai primeiro da esquerda passa por cima de um passa por 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 baixo de todas aí traz ele aqui, ó nesse segundo aqui, ó traz ele aqui, ó dois canudinho na mão direita traz ele vai por cima passa ele por baixo e volta aqui também por cima de um passa por por baixo de todas aí quando eu chego nesse dois canudinho da mão esquerda daí traz ele por cima de um e por baixo de um assim, ó da esquerda pra direita por cima de um passa por baixo por baixo de um assim, ó assim, ó da direita pra esquerda por cima de um passa por baixo de todas elas trazendo aqui por trás aqui passa por cima de um por baixo de um assim, ó assim, ó assim, ó por baixo de todas aí por cima de um por cima de um aí assim, pessoal daí mais um aqui eu vou até aqui, ó por cima de um passa por baixo de todas traz ele aqui por trás sai no segundo aqui canudinho por cima de um por baixo de um da esquerda pra direita por cima de um passa por trás de todas por trás aqui nesse segundo canudinho por cima de um por baixo de um e assim até o final que eu vou fazer mais um pouco daí eu vou mostrar pra vocês, pessoal vamos pensar, ó então tá trançando aqui assim traz por dentro aqui volta por cima de um passa por toda por baixo traz por trás por cima de um por baixo de um na esquerda por cima de um passa ele por trás traz dois canudinho aqui por cima de um por baixo de um na direita pra esquerda por cima de um passa ele por trás sai no meio de dois canudinho aqui por cima de um por baixo de um assim, ó por cima de um sai por trás aqui por cima de um por baixo de um por trás por cima de um por baixo de um por trás aqui traz no meio aqui por cima de um por baixo de um por cima de um passa ele por trás sai aqui no meio aqui de dois canudinho por cima de um por baixo de um direita faz esquerda pra direita passa por cima de um traz ele por trás traga ele por meio desse dois canudinho aqui, ó por cima de um por baixo de um assim, ó bonitinho faz aqui faz aqui aqui um trança muito bonito né aí já deu para dar mais uma ideia isso aqui é lomba de jacaré no jornal envia ele em cor acho muito bonito eu tô passando ele no jornal essa aqui daí eu faço uma alça de uma cesta como eu falei cola aqui passa cola, né fica assim essa aqui é de oito, né esse é mais estreito ó aqui esse de dez e esse de oito bonito vai mostrar aqui, ó qual que é? esse aqui é de dez? esse é de dez esse aqui é de oito de oito só que daí tem de doze desse aqui de doze é outro tipo tem dois tipos são tem de doze só que outro tipo de trança tem vários tipos de trança como o nome de jacaré então esse aqui é de oito, né que é bonito também, ó tudo isso é como uma alça, né imagina só tipo fazer desse daqui, sabe pode ser qualquer um de dez ou de oito pegar e fazer tipo fazer alça? não fazer oito desse aqui vamos supor esse aqui de oito esse aqui de oito, né fazer oito pegar e fazer quatro quatro oito no total desse aqui daí faz um grandão né também não dá no caso, né fica bem grande esse aqui a pessoa esse mesmo modelo ele faz em couro quem trabalha com tralhas de animais então esse aqui é feito em couro no caso eu achei muito bonito no caso eu trabalhei com com jornal a gente trabalha com jornal então eu vou fazer essa alça com uma alça de uma cesta então fica muito bonito, ó aqui, ó só que no couro você pode puxar e ficar mais firme, né no caso no jornal não dá, né olha, ó fica bem bonito a trança isso, né então esse aqui é de o nome de jacaré-chama, né é um dos modelos, né tem mais mais com doze doze canudinho e assim vai bom, esse aqui foi foi bonito ficou bonito, né Fian ficou bonito esse aqui eu vou usar com o cabrinho pra cesta é bom, pessoal esse foi mais um pequeno vídeo, né um vídeo curso só pra ter mais ou menos ideia, né eu gostei dessa trança que eu tô repassando pra vocês bom esse foi mais um vídeo, né e muito obrigado a cada um de vocês fique com a proteção de Deus até o próximo vídeo tchau, pessoal dom bom tá bom dom bom p p p Obrigado.